Olá, seja bem-vindo ao meu canal de informática para concursos públicos. Meu nome é Romilton Júnior, sou professor de informática para concurso. E nesse vídeo eu vou falar sobre o concurso público da Prefeitura e Câmara Municipal de Umurim, no Ceará. Nesse vídeo eu vou falar sobre os cargos da área da saúde e sobre o assunto que vai ser cobrado na prova, que é Sistema Único de Saúde SUIS. Se você quiser adquirir provas anteriores da Banca EDIB com gabarito e com questões também do Sistema Único de Saúde, é só entrar em contato comigo pelo WhatsApp, pelo telefone 022-998-587780. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva, ativa o sininho de notificações para receber as notificações de vídeos novos que eu coloco aqui no canal, curta o vídeo agora no início e compartilhe também nas suas redes sociais. As inscrições para o concurso começam no dia 5 de maio de 2023 e vai até o dia 6 de junho de 2023. A prova objetiva será no dia 2 de julho de 2023. Esse quadro eu retirei do edital do concurso e aqui tem letra D. Cargos de nível médio, técnico e superior, cargos da área da saúde. Esses cargos da área da saúde são esses daqui. Agente comunitário de saúde, técnico de enfermagem, técnico de saúde bucal, técnico de radiologista, auxiliar de farmácia, terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo, médico PSF, enfermeiro PSF. O que vai ser cobrado na prova? 10 questões de língua portuguesa, 10 de SUS e 20 de específica. Um total de 40 questões. Essa aqui é a parte do SUS que vai ser cobrado na prova. E eu tenho um pacote com 10 provas da IDIB de concursos que já ocorreram de 2023 e 2022. Sendo 5 provas dessas 10 da área da saúde com questões do SUS. Através dessas provas anteriores, você pode estudar português e SUS. Se você quiser adquirir esse pacote de provas e está estudando aí, focado na banca IDIB, é só entrar em contato comigo pelo WhatsApp. Se você ainda não contribuiu financeiramente aqui no canal, você pode contribuir e fazer como esses candidatos abaixo fizeram. Com valores de 2, 5, 10 ou 50 reais. Para contribuir, você vai clicar abaixo desse vídeo, na ferramenta Valeu Demais, que é um coração com um cifrão no meio. Vai aparecer essa mensagem para você, onde você vai ditar para mim aqui um comentário sobre o vídeo, escolher um valor para contribuir e apertar em comprar e enviar. Após apertar em comprar e enviar, vai vir para essa tela, onde você vai digitar os dados do seu cartão de crédito e vai apertar em comprar. Qualquer valor que você contribuir vai estar me ajudando aqui no crescimento do canal. Essa é uma tela segura, porque na barra de endereço tem um cadeado de segurança e o protocolo HTTPS. Se você ainda não participa da minha comunidade, aqui dentro do meu canal de informática para concurso, você vai na página inicial do meu canal, tem a guia Início, Vídeos, Playlists e Comunidade. Você clica aqui em Comunidade e abaixo vão ter questões de informática para concurso, enquetes e novidades sobre o concurso público. Se você gostou do vídeo, comente, compartilhe e inscreva-se no canal. E querendo adquirir esse pacote de provas, é só entrar em contato comigo pelo WhatsApp. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Obrigado.